Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. A Receita Federal foi criada no fim da década de 60 e tem várias funções. Arrecada impostos, projeta as receitas e despesas e atua nas fronteiras ao liberar os produtos do exterior que chegam ao Brasil por terra, pelo mar e pelos aeroportos. E no ano passado teve um papel fundamental no enfrentamento à pandemia no país. Sobre essas e outras iniciativas, comigo aqui no estúdio hoje, o secretário especial da Receita Federal do Ministério da Economia, José Tostes. Boa noite, secretário. Boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço o convite para falar sobre os trabalhos da Receita Federal. Secretário, a Receita, como a gente viu aqui na abertura do programa, tem várias funções, é um órgão super estratégico de qualquer governo e do Brasil. E no ano passado ela teve um papel fundamental na questão do auxílio emergencial. Mais de 70 milhões de pessoas receberam o auxílio no decorrer do ano passado, um terço da população brasileira praticamente recebeu o auxílio. Só que as pessoas tinham que regularizar o CPF para receber o auxílio. E essa é mais uma função da Receita. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo ali junto à Receita. De fato, no início do ano passado, todos fomos impactados pela pandemia e os seus reflexos, sobretudo no ambiente de trabalho, a necessidade de isolamento e de distanciamento. A Receita já vinha trabalhando num processo de digitalização e automação de procedimentos e tivemos que acelerar esse trabalho e esse esforço. E criamos, dentro do princípio de que a Receita não poderia parar, diversas alternativas para suprir a impossibilidade de atender presencialmente os contribuintes. Então, foram criados, por exemplo, o chat RFB, que permite o atendimento online aos contribuintes. Criamos o processo eletrônico, que possibilitou o envio de documentos por meio eletrônico à Receita Federal, dispensando a presença física nas repartições, nos órgãos da Receita. Criamos também o dossiê digital eletrônico e a caixa corporativa, que por meio de uma mensagem de e-mail, os contribuintes também podiam demandar os serviços. Tudo isso nos permitiu atender essa demanda de regularização dos CPFs, daquela parte da população que precisava dessa regularização para aceder aos programas sociais que foram lançados. E nós conseguimos, com essas alternativas e com um esforço muito grande das nossas equipes, que preparou mutirões para esse trabalho adicional, regularizar 13 milhões e 500 mil CPFs de pessoas que necessitavam dessa regularização para, então, ter a oportunidade de ingressar nesses programas. Foi um trabalho realmente extraordinário que possibilitou a essas pessoas entrarem e receberem os auxílios emergenciais que foram programados. Isso também nos permitiu ampliar os serviços eletrônicos e a Receita conseguiu, ano passado, atender quase 260 milhões de atendimentos por meio eletrônico, por meio digital, no seu centro de atendimento virtual. Essa é uma tendência da Receita para o futuro? Como que o senhor vê essa otimização de processos, digitalização de processos? É uma tendência que vem para ficar e para se aprofundar? Sim. E, inclusive, uma tendência que foi potencializada em função dos impactos dessa pandemia. A economia digital, os governos eletrônicos, as administrações digitais já era uma tendência antes. Com a pandemia, isso se potencializou. Então, nós certamente deveremos avançar mais ainda. Nós já conseguimos, até o ano passado, digitalizar 80% dos nossos serviços prestados aos contribuintes, que já estão disponíveis na plataforma digital, no centro de atendimento virtual da Receita. Vamos prosseguir para chegar aos 100% e avançar em outros processos de automação. Esse processo de regularização dos CPFs teve um tempo médio? Porque a pessoa que está ali precisando do recurso, numa pandemia, ela pediu urgência, né? Como é que foi esse tempo médio? O trabalho de atendimento de regularização cadastral é um serviço que tem resposta quase que imediata. Naqueles casos em que é necessária alguma análise documental, no máximo, até 48 horas, o contribuinte pode receber a resposta ou a orientação de como proceder, caso necessite regularizar algum documento. Agora, aqui a gente vai falar de uma série de ações da Receita em relação ao enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, no ano passado e nesse ano, porque as iniciativas continuam. Uma delas foi a questão do imposto de importação. Ele foi zerado para inúmeros produtos e insumos da área da saúde. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Exato. Então, tocante à importação de insumos, de materiais de uso médico, de equipamentos hospitalares, de utilização em hospitais e clínicas necessários à prevenção e ao tratamento da Covid-19, a Receita adotou duas ações. A primeira, a desoneração dos tributos que incidem sobre a importação. No caso, o imposto de importação e o IPI vinculado foram desonerados para centenas de produtos que atendem a essas características e que tinham utilização direcionada para a prevenção e o tratamento. Essas desonerações somaram mais de 2 bilhões de reais de impostos que foram retirados para propiciar uma redução do custo de importação desses produtos. Além disso, nós atuamos também em medidas para acelerar o desembarasso dessas mercadorias, desses produtos. Então, criamos a possibilidade do registro antecipado da declaração de importação e a entrega antecipada dessas mercadorias, permitindo ao importador recebê-las antes mesmo da conclusão do despacho, do desembarasso e da conferência pela Receita Federal. Isso nos permitiu um tratamento celere, prioritário para todos os produtos relacionados à prevenção e ao combate da pandemia da Covid. E o próprio desembarasso, eu vi que ele teve um tempo muito curto, em alguns casos duas horas, é isso? Exato. Em média, duas horas, mas a maioria, diante dessa possibilidade de registro antecipado e entrega antecipada, nós conseguimos entregar de forma quase que imediata a totalidade das importações relacionadas ao tratamento da Covid. E essa otimização de recursos, de tempo, de procedimentos, também está ocorrendo nesse momento com a chegada das vacinas? Também. No caso, essas mudanças de procedimentos visando acelerar a liberação das mercadorias, foi estendida agora às vacinas e nós criamos, inclusive, em parceria com outros órgãos que atuam no comércio exterior, uma cartilha de orientação com todas as regras, as regulamentações relativas à importação de vacinas ou dos insumos necessários à sua produção, que contemplam orientações desde o embarque no exterior até o voo e as necessidades de proteção e garantia da segurança, da qualidade do material que é transportado, até a chegada e os procedimentos necessários junto ao órgão anuente da área de saúde e ao desembaraço dessas vacinas quando chegam no território nacional. Isso tem possibilitado, de igual modo, a importação de insumos no ano passado, a liberação também quase que imediata das vacinas ou dos insumos necessários à sua produção este ano. E elas são direcionadas ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Exatamente. Todas estão abastecendo o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesse ponto também é importante destacar que, em face de apreensões de mercadorias feitas, a Receita fez doações de mais de 60 milhões de equipamentos médicos durante esse período da pandemia para atender as necessidades da área da saúde, tanto a área federal como as áreas dos estados e municípios. A gente está falando um pouco de um fato extraordinário, que é essa questão da pandemia que afetou o mundo, afetou o Brasil, ainda afeta o Brasil e o mundo. Esse procedimento também ocorre com outros produtos, com o dia a dia da Receita, ou o dia a dia é um pouco diferente? Não. Nós estamos estendendo essas novas regras, os novos procedimentos, também as outras importações de outros tipos de bens. Criamos, inclusive, dentro desse processo de automação, de igual modo que na administração tributária, na aduana, a possibilidade de interação digital com o envio de documentos por meio digital, a possibilidade de conferência física remota, em que um auditor pode proceder à conferência física, estando distante do local onde a mercadoria está sendo conferida, o que é uma grande inovação e amplia enormemente as possibilidades de desembarasso remoto. E, com isso, temos conseguido reduzir os tempos de despacho e de desembarasso significativamente. De igual modo que fizemos na pandemia, nós estendemos a um instituto que nós criamos, o chamado Operador Econômico Autorizado, que é a certificação de intervenientes que atendam requisitos de segurança e conformidade, também a possibilidade de registro antecipado de declarações e de entrega antecipada de bens para todos esses operadores que forem certificados e que apresentam baixo risco de não atendimento às normas. De uma certa forma, essa desburocratização, acho que a gente pode falar assim, ela impacta no próprio volume de comércio entre o Brasil e o exterior? Sem dúvida, porque na medida em que se reduzem os custos, através da redução de tempos e de custos de armazenagem de mercadorias que ficam, às vezes, pendentes de despacho, se está estimulando o crescimento do fluxo de comércio. Secretário, a conversa está ótima, com certeza o telespectador está entendendo um pouco melhor a grandiosidade da Receita, as diferentes funções que ela tem na nossa sociedade, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Hoje estamos conversando com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes, aqui no Brasil em Pauta. Voltamos já, não saia daí! Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes, do Ministério da Economia. Secretário, gostaria de abrir esse bloco agora falando de um imposto que todo mundo conhece no Brasil, que é o imposto de renda. No ano passado, também houve mudanças em relação ao imposto de renda, não sei se especificamente em relação ao coronavírus, mas essas mudanças, elas tiveram um impacto interessante no bolso das pessoas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente quais foram essas mudanças. De fato, o programa do imposto de renda das pessoas físicas é uma espécie de cartão de visitas da Receita Federal, porque ela tem demonstrado, ao longo dos anos, todo o seu espírito de inovação, de empreendedorismo e de eficiência no desenvolvimento deste programa. O ano passado, nós fomos impactados pela pandemia exatamente no período em que os contribuintes estavam elaborando, preparando e entregando suas declarações, uma vez que o prazo de entrega das declarações todos os anos é o último dia do mês de abril. Então, o contribuinte tem março e abril. E em função de todos os reflexos decorrentes do isolamento e da necessidade de manter as pessoas dentro de casa e compreendendo essas dificuldades, principalmente em relação àqueles contribuintes que necessitavam de sair e se deslocar a algum outro ambiente para a coleta de documentos e de informações necessárias, a Receita promoveu, então, pela primeira vez em mais de 20 anos, o adiamento do prazo de entrega das declarações de abril para junho. Então, foram dois meses de adiamento que permitiu aos contribuintes, então, em função das dificuldades momentâneas daquela época, ter condições de atender o preenchimento e a entrega das declarações. Porém, para não prejudicar os contribuintes que teriam direito à restituição do imposto, e que é uma parcela importante de devolução do imposto que é restituído nas declarações, a Receita antecipou o primeiro lote, que em todos os anos era feito a partir de junho, antecipou para o mês de maio e antecipou também o último lote, que normalmente era em dezembro para setembro, reduzindo de sete para cinco lotes e processando de um modo mais celere todas as restituições de imposto e, portanto, devolvendo os recursos aos contribuintes. Nesse período, entre maio e setembro do ano passado, a Receita restituiu mais de 13 bilhões de reais de imposto de renda da pessoa física aos contribuintes. Esse foi, de fato, uma iniciativa inovadora que possibilitou a rápida devolução, não obstante o prazo de entrega e de pagamento ter sido adiado por dois meses. De uma certa forma, esse prazo ampliado para fazer a declaração e a antecipação da restituição deixaram com que as pessoas ficassem com mais dinheiro no bolso, também teve essa ideia de fazer com que as pessoas com mais dinheiro no bolso passassem a consumir e fazer a economia girar. Isso passou também pela expertise da Receita em algum momento para essa mudança? Sim, sem dúvida. Se nós considerarmos o período até o final do ano, foram em torno de 33 bilhões de imposto de renda das pessoas físicas restituído durante o ano todo. Isso, sem dúvida, possibilitou maior disponibilidade de recursos para os contribuintes, que, somado aos outros programas do auxílio emergencial, foram importantes medidas contra as cíclicas para amenizar os efeitos da pandemia e estimular uma recuperação mais rápida da atividade econômica. E que se refletiu nos indicadores, em especial da arrecadação. Nós tivemos, no ano passado, uma queda bem acentuada da arrecadação nos meses de abril, maio e junho. E, a partir de agosto, se iniciou uma recuperação que se estende até os meses de hoje. Nós estamos, desde agosto até agora, com o resultado de abril, tendo uma recuperação crescente na arrecadação. E eu vi o senhor comentando que abril de 2021, maio de 2021 e fevereiro de 2021 foram consecutivos recordes na arrecadação. Exatamente. Isso é uma demonstração de uma recuperação segura e continuada com sustentabilidade da arrecadação de distributos federais, uma vez que, por três meses agora, em 2021, os valores arrecadados são os maiores para cada um desses três meses em toda a série histórica. Voltando à questão do imposto de renda, em 2021 é o mesmo formato? Sim, apenas algumas alterações. O adiamento, que em 2020 foi por dois meses, a entrega de abril foi adiada para junho, agora, em 2021, foi só por um mês. Então, a entrega que deveria ser até o último dia de abril foi prorrogada até o último dia útil do mês de maio. Eu quero aproveitar e lembrar a todos os contribuintes que ainda não entregaram suas declarações que o prazo vence amanhã, segunda-feira. Então, é importante que façam o preenchimento das suas declarações e entreguem dentro do prazo. Para isso, esse ano, nós temos algumas inovações importantes para facilitar esse trabalho. A Receita, já há algum tempo, criou a declaração pré-preenchida, que é uma forma de oferecer ao contribuinte todas as informações que, já antecipadamente, a Receita dispõe sobre a declaração do contribuinte. Então, as informações prestadas pelas fontes pagadoras, pelos empregadores, as informações prestadas pelas instituições financeiras referentes a contas bancárias e aplicações financeiras, investimentos, as informações prestadas pelos hospitais, clínicas e contribuintes individuais que prestam serviços de saúde, tudo isso agregado é oferecido como uma declaração rascunho, pré-preenchida ao contribuinte, que ele pode apenas complementar e já recebe quase tudo pronto. Até o ano passado, esse serviço só podia ser acessado por pessoas que tinham certificado digital em face a regras de segurança. Esse ano, nós estamos ampliando o acesso deste serviço, além do certificado digital, para todos os contribuintes que têm conta no site Gov.br, no portal Gov.br. Hoje, o portal Gov.br tem mais de 100 milhões de cadastrados e essas pessoas que têm conta no Gov.br podem acessar a sua declaração pré-preenchida e usar esse serviço, que facilita enormemente o preenchimento e a entrega da declaração. Criamos também um outro serviço, que é o Assistente Virtual do Imposto de Renda. Por meio de uma inteligência artificial, responde a todas as dúvidas e consultas do contribuinte. Esse serviço foi implantado esse ano e estamos recebendo, em média, mais de 30 mil perguntas diariamente que estão sendo respondidas por esse assistente virtual. E eu lembro que a Receita, todo ano, chama a atenção do contribuinte pelo seguinte. Se ele não tiver todos os documentos em mãos ou se ele tiver alguma dúvida em relação à declaração, é melhor ele fazer no prazo e depois ele prestar os clarecimentos numa retificadora. Essa ideia, esse alerta ainda vale para esse ano? Também vale para esse ano? Sim, sem dúvida. Para não perder o prazo e não ser onerado com multa pelo atraso na entrega, ele pode entregar dentro do prazo e, posteriormente, fazer ajustes, correções, retificações nas informações que prestou dentro do prazo. Um outro aspecto importante é que nós também estamos possibilitando aos contribuintes que, porventura, caiam na chamada malha fiscal a oportunidade de se autorregularizar. Antes de qualquer procedimento de cobrança ou de imposição de multas, nós estamos enviando aos contribuintes o apontamento dos problemas identificados na sua declaração e oferecendo, de forma espontânea, a possibilidade dele fazer essas correções sem qualquer incidência de multas e penalidades. Voltando agora ao trabalho da Receita Federal no enfrentamento à Covid-19 em 2020. Ela também realizou ações para as empresas, como, por exemplo, redução de impostos, como, por exemplo, permitindo que os empresários deixassem de recolher por um tempo uma gama de impostos e voltassem a recolher depois de um tempo, ali três, quatro meses. Como é que foi esse processo? Qual foi o impacto disso para o mundo empresarial, para os empresários, na verdade, não fecharem as portas? Isso, na nossa avaliação, teve um resultado extraordinário, porque possibilitou as empresas terem maiores condições de se manterem capitalizadas durante aquele período crítico de queda de receitas e queda de vendas e a oportunidade de regularização também em momento posterior. Nós suspendemos a cobrança dos tributos nos meses de abril, maio e junho de 2020, das contribuições do PIS, da COFINS, do imposto sobre operações financeiras, do IOF, incidente sobre operações de crédito, das contribuições previdenciárias, dos tributos devidos pelas micro e pequenas empresas e também dos processos de parcelamento. Tudo isso foi diferido para o segundo semestre e possibilitou, então, esse ganho a essas empresas. No final do ano, a avaliação é muito positiva, porque dos mais de R$ 85 bilhões que foram diferidos, apenas R$ 9 não foram pagos, que é pouco mais de 10% que ficaram para serem pagos este ano. Então, considerando que nós conseguimos receber de volta em torno de R$ 90% do que foi diferido, sem dúvida que isso é considerado um resultado excelente. Além, é claro, da recuperação que houve a partir de agosto da arrecadação, tendo em vista que aqueles tributos diferidos foram efetivamente pagos a partir de agosto. A gente está falando aqui dessa questão da arrecadação de impostos desde agosto do ano passado até abril deste ano e, principalmente, enfocando esses três meses, fevereiro, março e abril de 2021. Eu vi que, em 2021, a arrecadação de impostos chega a quase R$ 603 bilhões. Considerando essa arrecadação de impostos, a série de medidas tomadas pelo governo federal e pelo Ministério da Economia no ano passado, inclusive essas que nós falamos aqui no programa, e a própria reestimativa do governo federal de crescimento em 2021 de 3,2% para 3,5%, tudo isso demonstra que a economia brasileira está num processo de retomada, de recuperação, na visão do senhor? Sim. A própria arrecadação é uma proxy da economia e da atividade econômica. Então, nós estamos vendo que, nesse primeiro quadrimestre, os resultados foram acima das expectativas e o primeiro quadrimestre de 2021, de mais de R$ 600 bilhões, é um valor recorde para esse período e com perspectivas também muito boas nos meses seguintes até o final do ano. Então, a manter esse cenário que nós vivemos hoje, certamente nós teremos o ano de 2021 com uma recuperação e um crescimento da economia que vai se refletir também na arrecadação de tributos. Agora, secretário, para quem quer conhecer um pouco mais a Receita Federal, todos esses projetos, é só entrar ali nas redes sociais da Receita que as pessoas acham ali esses conteúdos? Sim, e também no portal da Receita e, principalmente, no centro de atendimento virtual, onde estão disponibilizados todos os serviços que o contribuinte pode acessar de modo virtual e eletrônico na Receita Federal. Secretário, o programa foi ótimo. Muito obrigado pela participação do senhor. Foi muito esclarecedor. Acho que as pessoas que assistiram aprenderam um pouquinho mais da Receita. foram alertadas para entregar o imposto de renda nesta segunda-feira, não deixar de entregar e eu já deixo um convite aqui para o senhor para voltar esse ano com novos temas para a gente continuar esse bate-papo. Muito obrigado. Para mim também foi uma satisfação ter a oportunidade de falar sobre o trabalho da Receita Federal e apresentar as suas principais iniciativas e ações e também os resultados que nós temos conseguido obter. Muito obrigado, secretário. Eu conversei hoje com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí